Eu tava salvando o mundo, eu estava tão determinado De repente alguém pediu ajuda e com tudo eu olhei pro lado Me apaixonei quando eu vi aquela miranha salvando a cidade Fui falar com ela, mas ela soltou o mate e foi embora Tô chonado, miranha, 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 tô apaixonadinho Eu vou salvar a cidade, mas olho pro lado e só penso em ti Já tô imaginando a gente na igreja, juntinhos bem casados Eu amei essa miranha linda, eu fiz até um quadro Eu amo essa miranha, eu quero encontrar ela Pra ser feliz a vida inteira Eu prometo que eu vou te encontrar, miranha Eu prometo que eu vou te encontrar, miranha Eu tento fazer de tudo, mas não te esqueço Eu já te procurei até na internet Eu já sei como eu vou fazer pra encontrar ela Eu vou ligar para o Venom pra me ajudar Venom você fica aqui, me ajuda, falou O encontro tá chegando, calma meu amor Venom finge que você vai me roubar Eu peço ajuda e ela vai chegar Já tô imaginando a gente na igreja Juntinhos bem casados Eu amei essa miranha linda Eu fiz até um quadro Eu amo essa miranha Eu quero encontrar ela Pra ser feliz a vida inteira Eu prometo que eu vou te encontrar, miranha Eu prometo que eu vou te encontrar, miranha Já tô imaginando a gente na igreja Juntinhos bem casados Eu amei essa miranha linda Eu fiz até um quadro Eu amo essa miranha Eu quero encontrar ela